Acreditar no sonho É viver e educar A vida abre as portas Para o mundo bem melhor Aprender todos os dias Com amor e alegria Com fé e harmonia Abraçamos o futuro Crescendo e ensinando Valorizando o ser humano Seguindo, lutando Pra construir Um mundo melhor Mais verdade Gente cheia de vida Mais entusiasmo Diante da vida Desfrute a vida Todo saber Rede salesiana de escola Mais verdade Gente cheia de vida Mais entusiasmo Diante da vida Desfrute a vida Todo saber Rede salesiana de escola Rede salesiana de escola Acreditar no sonho É viver e educar A vida abre as portas Para o mundo bem melhor Aprender todos os dias Com amor e alegria Com amor e alegria Mais verdade Mais verdade Gente cheia de vida Mais entusiasmo Diante da vida Desfrute a vida Todo saber Rede salesiana de escola Mais verdade Gente cheia de vida Mais entusiasmo Diante da vida Desfrute a vida Desfrute a vida Desfrute a vida Rede salesiana de escola Mais verdade Gente cheia de vida Gente cheia de vida Mais entusiasmo Diante da vida Desfrute a vida Desfrute a vida Todo saber Rede salesiana de escola 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 Tchau, tchau.